No vídeo a gente vai fazer um mini fliperama de papelão. Para fazer isso a gente vai precisar de alguns pedaços de papelão, de um cabo ATG que você pode comprar, ou então você pode aprender a fazer o seu, que a gente já ensinou a fazer aqui no canal, clicando nesse card, de botõezinhos de pressão e de uma placa de um controle USB, aqueles que você compra para conectar no seu computador, e ela ainda tem que estar funcionando, e se você ainda não viu como a gente retira ela, está aparecendo aí no card alguns vídeos que a gente já mostrou retirando ela. E de um tablet que você possa usar como tela, e não necessariamente precisa ser um tablet, você pode pegar o dispositivo de tela maior que você tiver, a diferença é que você vai ter que fazer o formato do fliperama um pouco menor. E de alguns pedacinhos de fio. De ferramentas a gente vai precisar de um ferro de solda e de cola quente. A gente vai começar com dois pedaços de papelão exatamente iguais, e as medidas deles são o seguinte, essa parte tem 9 cm, essa tem 28,5 cm, essa 37,5 cm, essa 18 cm, e essa aqui 8 cm. E aqui você faz um corte, mais ou menos como este, e o que a gente vai ter que fazer é fechar quase todas as laterais desses pedaços de papelão. Então eu pego um pedaço de papelão com 29 cm por 24,7 cm, e vou colar ele dessa maneira, para servir como a base desse papelão. E agora com outros pedaços de papelão, a gente vai fechar as outras laterais, deixando somente essa parte e essa parte aberta. E depois que a gente colou tudo, vai ficar desse jeito. Depois a gente vai pegar um pedaço de papelão de 24,7 cm por 15,5 cm, e a gente vai colar ele dessa maneira, a parte de cima, pegando dessa parte aqui de cima, até lá embaixo, dessa forma. Agora a gente vai pegar um pedaço de 24,7 cm por 13,5 cm, e vai colar bem aqui nessa parte. Agora a gente vai pegar um pedaço de 24,7 cm por 13,5 cm, e vai colar bem aqui nessa parte. Agora a gente vai pegar o tablet, e vai ter que arrumar uma maneira da gente conseguir colocar o tablet, e depois se retirar ele facilmente. Então a melhor maneira que eu achei para fazer isso, é pegar dois palitinhos de picolé, colar um desse lado, e um desse lado, para a gente conseguir apoiar o tablet dessa maneira. Então eu vou colar esses dois palitinhos de picolé. Depois que a gente colou um palito de picolé, é de cada lado, a gente consegue encaixar o tablet, dessa forma, sem que ele não saia. Agora eu vou marcar a posição onde vai ficar os botõezinhos. Aqui no meu caso eu vou colar oito botões, se você quiser você pode fazer mais. Então nessa parte eu vou deixar para onde vai ficar as setinhas, e nesse lado é onde vai ficar os botões. Depois que a gente marcou, a gente vai pegar um botãozinho, vai soldar dois fios nele, e a gente vai fazer um furo para a gente passar esses fios, e vai colar esse botão dessa maneira. Depois que a gente tiver colado o botão, vai ficar desse jeito, e a gente tem que lembrar que esses dois fios é desse botãozinho de cima. Então para isso, com um pedacinho de fita crepe, eu vou marcar ele aqui, para depois a gente não esquecer. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros botões. Depois que a gente colou todos os botões, vai ficar desse jeito, e todos os fios estão aqui, com as marcações que a gente fez com a fita crepe. E olhando a placa do controle USB, você vai reparar que tem esses contatos aqui na placa. E olhando bem de perto, você vai ver que tem uma parte de fora, e uma parte de dentro. E essas duas partes não entram em contato. Quando essas partes entram em contato, é a mesma coisa que se você estivesse apertando um botão do controle. Esse contato de cima, é a setinha para cima do controle. Então eu vou pegar aqui o fio, que sai desse botão, que a gente vai usar para ser a setinha para cima, que é esses dois fios aqui. E vou soldar um na parte de fora do contato, e um na parte de dentro do contato. Para que fique de tal maneira, que quando a gente aperta esse botão, essas duas partes entram em contato, e vai ser como se você estivesse apertando um botão do controle. Depois de soldado, vai ficar desse jeito, e para cada parte de fio dos botões, a gente vai usar um contato desse da placa, e você pode escolher qualquer um, que depois você consegue configurar isso. Depois que a gente soldou todos os botões, vai ficar desse jeito, e eu coloquei um pouquinho de cola quente, só para os tios ficarem bem presos. E quando a gente apertar qualquer um desses botões, é a mesma coisa que se você estivesse apertando um botão do controle. Agora o que a gente tem que fazer, é escolher um lugar para a gente colar a placa, para ela ficar bem presa. Agora vem a parte mais legal, que é a gente personalizar o nosso fliperama, da maneira que você quiser. Agora o que você tem que fazer, é pegar a ponta do cabo USB que sai da placa, e conectar no cabo OTG, e a ponta do cabo OTG, você tem que conectar na entrada micro USB do seu tablet. Então eu vou conectar aqui, e depois é só você encaixar ele aqui. Você vai ver que ele ficou bem preso. O jogo que eu vou usar vai ser esse emulador de Super Nintendo, vou clicar nele. E aqui com ele carregado, eu vou abrir o Super Mario World. E o que a gente vai ter que fazer, é vir em definições, para a gente conseguir configurar o controle. Vou escolher controle 1, o apelamento dos botões, USB Gamepad, e vou colocar ali. Eu vou clicar aqui na letra A, aí vai pedir para a gente apertar o botão que a gente quer que seja a letra A. Então eu vou apertar esse botão. Já deu. Agora eu vou apertar o B. Aqui não quer funcionar. Vou apertar esse botão aqui. O X. Eu vou apertar esse. E o Y eu vou apertar esse. Agora eu vou vir aqui em cima. E vou apertar esse botão. Baixo. Vou apertar a setinha para baixo. Para a esquerda, para a esquerda. E a direita, para a direita. E agora já está tudo configurado. E agora já está tudo configurado. E agora já está tudo configurado. Música E depois que você tiver jogado, é só você puxar o tablet por aqui, desencaixar o cabinho E se você quiser, você pode estar pintando ele de uma cor que você queira E você também pode adicionar mais botões pra você ter mais possibilidades pra você configurar nos jogos Lembrando que o link pra você comprar esse tablet vai estar na descrição do vídeo Então é isso, galerinhas, gostam de se inscrever no seu canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais Curta a fanpage do canal que vai estar na descrição do vídeo E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal, deixe aí nos comentários também Então é isso, galerinha, valeu! Tchau! 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 Tchau!